Biomimética. Você conhece esse conceito? Nesse breve vídeo você compreenderá de maneira simplificada este importante tema para os dias atuais. A biomimética se inspira em elementos da natureza, como formas, funções e sustentabilidade. Para desenvolver projetos dos mais variados tipos em áreas que vão da indústria têxtil à inteligência artificial, passando por nanotecnologia e robótica, podendo ser entendida como a ciência que observa os fenômenos e processos da natureza, utilizando seus mecanismos para inspirar soluções que beneficiem o cotidiano da sociedade. Eu acho que a natureza é a tecnologia do futuro. No sentido que eu vejo a natureza como um grande designer, como um grande tecnólogo. Você ir na floresta, passear e observar é como você ir a conversar com um designer que tem 3.8 bilhões de anos de experiência. O que você pode aprender deles? Quando me perguntam qual é o teu designer que você mais gosta, eu falo, para mim é a natureza, é um incrível designer. É uma das principais tendências de design dos próximos anos. Biomimética. Esta ferramenta parte da teoria de que todas as soluções já existem. Nós só precisamos aprender a observar e a ouvir. Diante de um problema, Gianni Brocco, especialista em biomimética pelo Instituto Biomem Cray 3.8, nos Estados Unidos e fundadora da consultoria Biomem Cray Brasil, disse que a biomimética tem resultado desde que se faça a pergunta certa à natureza. O princípio dessa ciência é o questionamento. O que a natureza faria aqui? Biomimética nos remete ao pensamento crítico sobre a recuperação do equilíbrio entre a ação humana e a natureza. Sua inspiração pode despertar a consciência sobre a necessidade de adoção de novas tecnologias, padrões e critérios de sobrevivência, considerando a responsabilidade socioambiental. Como o debate contemporâneo sobre complexidade e sustentabilidade clama por uma revisão da literatura, a discussão tende para novas abordagens e métodos que visam trazer respostas de uma maneira holística aos problemas atuais. Ressaltam-se os potenciais de inovação em pesquisas que exploram a natureza como inspiração, estimulando e facilitando, assim, o uso dos princípios de solução na concepção de novos produtos, reduzindo o tempo e o esforço dos projetistas, colaborando para possíveis respostas frente aos problemas de design, da economia, do empreendedorismo e da administração direta. Em 1958, surge o termo Bionica. Na língua inglesa, Bionics, o Major Jack L. Wood Steele responde por sua origem. Ele definiu Bionica por ciência dos sistemas em que o funcionamento é baseado nos sistemas naturais, ou que apresentem características específicas dos sistemas naturais, ou ainda que sejam análogos a estes. Há relatos de que o Major buscou criar um sistema de orientação através das estruturas dos olhos das abelhas. A oficialização da ciência Bionica, ou atividade formalizada, se deu por meio de um simpósio, intitulado Bionics Symposium. O evento reuniu profissionais de variados ramos científicos. Atualmente, a Bionica é comumente associada à robótica e à substituição de órgãos e membros, ou parte deles, por versões tecnológicas. Porém, há vertentes da área de projetos que continuaram pesquisas utilizando o termo no conceito original. Décadas após a aparição da Bionica no meio científico, em 1970, especificamente, surge um novo termo denominado, Biomimikrei, biomimética, em português. O termo biomimetics, do grego bios, vida e mimesis, imitação, foi cunhado pelo engenheiro americano Otto Schmidt, na década de 1950, objetivando criar uma distinção da biofísica, em substituição ao usual, até então, Bionics, segundo seu criador, major, psiquiatra e engenheiro, Jack Steele. O discurso conquistou mais força nos últimos anos devido ao seu caráter atual, vindo a se difundir nas últimas décadas através do livro lançado em 1997 por Janet Bennions, intitulado Biomimikrei Innovation Inspired by Nature, em português, biomimética, inovação inspirada na natureza. Conforme a autora, a explicação do termo está contextualizado a estudos na área de complexidade e sustentabilidade. Ela propõe que o ser humano deve focar suas ações em imitar a natureza, e não em dominá-la e melhorá-la. Benions sugere que a natureza é uma fonte de inspiração e que é possível aprender com ela para ter novas ideias. Basta observar como ela se movimenta, funciona e interage. O velcro é um dos exemplos da utilização da biomimética, fecho de duas partes que grudam uma na outra. Na tentativa de entender como carrapichos aderiam aos pelos de seu cachorro, seu inventor, o engenheiro eletrônico suíço Jorge de Mestrol, realizou uma análise microscópica e percebeu que a semente dessa planta tem filamentos entrelaçados com pequenos ganchos na ponta e aplicou a mesma lógica em material plástico, dando origem ao velcro em 1907. Mas a existência da biomimética é anterior à criação do velcro. É possível voltar a Da Vinci, 1452 a 1519, que, atento observador da anatomia e do voo dos pássaros, fez inúmeras anotações e esboços de máquinas voadoras. Os arquitetos possuem diversas maneiras de explorar a biomimética na forma de seus edifícios. Um belo exemplo pode ser observado na parte inferior da Folha da Vitória Régia, que inspirou o projeto do Palácio de Cristal de 1851, localizado em Londres, Inglaterra, sendo este desenhado por Joseph Paxton. O edifício tinha 564 metros de comprimento, com uma altura interior de 33 metros. Outro grande exemplo é o shopping Eastgate Center, no Zimbábue. Para a construção do empreendimento, empregou-se conceitos de biomimética, visto que o prédio faz uso de aquecimento e resfriamento passivos, de baixo consumo, o que gerou economia tanto na sua construção quanto na utilização. O projeto de climatização utilizado no empreendimento não utiliza um sistema de ar-condicionado, mas sim mecanismos de controle climáticos passivos, que são mais eficientes em termos de energia. Inspirado na tecnologia dos cupinzeiros, o calor interno gerado pelo uso de máquinas e pelos ocupantes faz impulsionar os fluxos de ar através de abertura nas laterais e chaminés do telhado. Outro projeto que também chama bastante atenção foi confeccionado pelo arquiteto Feribor Saba, trazendo a água e a luz como ornamentação. Sua estrutura é composta por três fileiras de nove pétalas cada. O Templo de Lótus, na Índia, é um dos mais visitados do mundo, aberto a todas as pessoas. Ele possui a forma da flor de lótus, considerada sagrada para a maioria da população indiana. Através da Airbnb, você pode hospedar-se na Snake House, localizada em Nau Calepan de Juárez, México. Trata-se de uma obra-prima projetada por Javier Senustiain, arquiteto mexicano que foi um dos pioneiros deste estilo de construção biomimética em seu país. A casa conta com espaços amplos, janelas arredondadas, tetos curvos e outras características arquitetônicas peculiares construídas dentro da barriga com formato de cobra. A decoração e os acessórios modernos conferem ao local uma sensação arejada. Desde o início da execução do projeto, segundo o arquiteto, buscou-se respeitar o ecossistema local e hoje continua atuando para reduzir o impacto ambiental. Quando olhamos para o que é verdadeiramente sustentável, o único modelo real que funcionou por longos períodos de tempo é o mundo natural. De Nini Benias. De Nini Benias. Transcrição e Legendas Pedro Negri